O Porque no campo social o esporte ao invés de tirar as drogas não poderia evitar? Nós estamos assim com o Daniel, que mostra que isso é possível. O jovem tem que tomar as drogas. E hoje o pacífico polêmico está de suco, não só retira, mas também avisa que o jovem tem que tomar as drogas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri a conhecer pessoas que fazem outros esportes e com isso me ocupava nisso, sempre tendo o esporte e um pouco da escola, porque somente eu poderia fazer um esporte se eu convivesse bem na escola. Mas dizer para ti que eu era um bom aluno não era um bom aluno não, sabe né, uma família simples sempre tem alguma dificuldade. Minha mãe perdeu o emprego, tive que trabalhar cedo, mas mesmo assim eu tinha um foco na vida que é ter diversão e ao mesmo tempo trabalho e ao mesmo tempo escola. É assim que eu cheguei até aqui e sou conhecido. Não tem jeito, eu sempre vou voltar Sabe né, muita gente sonha em ser um Neymar da vida, um Ronaldo. Ou eu, no meu caso, um Júlio César, né. Mas, sabe, a vida quando escreve, ela leva nós ao outro mundo, por exemplo. Ou seja, o mundo veio até a mim. Conheci pessoas europeias que me ensinaram um esporte muito novo. Na realidade eu fui um garoto curioso, né. Cheguei, perguntei, perguntei o que é aquilo. Eles sem entender nada e começaram a me mostrar. Eu, menino meio sapeca, comecei a pegar o jeito rápido e transformei uma pipa, transformei um sonho de uma bola para uma pipa. E, através disso, é um kitesurf. Um esporte muito novo, onde tem apenas 18 anos, mas que o mundo todo gosta e sente prazer de fazer esse esporte. Com ele, eu adquiri uma experiência tanto na escola, porque só poderia fazer esse esporte, caso eu ficasse bem na escola. E, ao mesmo tempo, aprendi um idioma novo, que é o inglês, que é um bem conhecido. Que, hoje em dia, é o fundamental para uma pessoa garantir um passo para o estudo ou um passo para o futuro. Então, esse foi um lado muito positivo do kitesurf na minha vida. Não somente com esse esporte, adquiro dinheiro para ajudar a minha família, mas também cuido da minha saúde, cuido do meu viver, do meu lar, em geral. Quando a gente chega numa certa idade, sabe, que a gente convive com várias pessoas, existe sempre um lado bom da vida e o lado ruim. O bom é que você, adolescente, pode fazer o que quiser, já sabe o que você quer e o que não quer. Aí daí vem um caso muito sério, que são as drogas, as maus companhias, a primeira festa. Então, para mim, a primeira festa, minha vida sempre no começo foi uma festa, na realidade. Porque, com o esporte, eu praticando aquilo, já era para mim uma festa, uma diversão. Então, eu já tinha o meu prazer envolvido ali. Então, não tive aquela cabeça de ir para a primeira provada, para a primeira bebida. Então, para mim, foi uma grande solução. Eu acho que eu nem cheguei a experimentar, ou seja, nem cheguei a experimentar. Porque, sabe, o esporte, quando ele entra na nossa vida, ou seja, na nossa juventude, a gente tem apoio, a gente não tem cabeça para pensar. Mas mesmo para a gente manter o esporte, a gente tem que ter uma educação. Então, eu só podia ir a um lugar, sabendo que a maneira que eu ia chegar, a maneira que eu tinha que chegar lá e sair, sem deixar o meu mal. Então, aí vem o lado da educação, o lado de uma escola, o lado de querer ser um pouco mais curioso e não pensar que o esporte é para a vida toda. Mas sim, o esporte é uma parte da juventude. Então, a escola foi uma da parte mais fundamental que hoje existe na minha vida. Sabe? Foi lá que eu aprendi com verdadeiros amigos, o que realmente quero ser daqui a uns dias. E ter uma noção. Porque geralmente as pessoas hoje em dia, na minha idade, só pensam mesmo em curtir aquela festa, mulheres. E eu, a minha curtição eu já tenho. Qual é a melhor curtição? Você entrar no mar, pegar a primeira onda e sair lá, banho da vida. Ou chegar em casa, ler um bom livro. Ou resolver uma matéria de matemática. Ou até mesmo saber que você pode passar no exame, que ninguém vai olhar para ti com mal olhar. Então, isso é um lado bom, positivo da juventude. Uma vida sem drogas, uma vida sem bebida. Mas muita gente escolhe para um lado errado. Acha que, como é jovem, vamos curtir como fosse um dia de cada vez. Como a vida fosse somente 24 horas e não 12 meses, né? Como a gente... Agora vem uma questão na vida. Com tudo isso, o futuro. O que passa realmente na cabeça de um adolescente? Com tantas redes sociais, com tantos direitos e deveres de um adolescente. Às vezes, muito cai muito isso quando é a família, os amigos. Aí que cai. O que eu quero no futuro? Por exemplo, no meu caso, eu quero um bom trabalho. Ter um emprego, uma família, poder ajudar meus filhos. Dar para ele tudo de bom e o melhor. Como eu recebi. E as outras pessoas. Muita gente pensa no futuro. Ah, ainda não cheguei lá, então vou curtir um dia de cada vez. Como ir para a festinha e acaba se dando mal. Outros pensam em... Ah, futuro? Ainda não é o meu caso. Outros já pensam em querer já estudar muito, não perder tempo para brincar agora, ter uma educação, um melhor emprego, ser melhor em tudo. Mas no lado bom da vida, que é estudar. Mas isso depende muito de cada cabeça de um adolescente. Da parte que vem muito que eu falo é de trás da pessoa, ok? A família. Se você tem uma família que sempre te dá apoio e você... Ah, então quero ter uma coisa boa na minha vida. Ou quando você ganha muito e não valoriza. Ter muito jovem assim. Ah, tenho tudo, porque eu tenho tudo, não preciso fazer mais nada. Outros, como vê que não tem nada, vai correndo atrás para ter tudo na vida. Esse é o meu caso. Como tenho poucas coisas, prefiro perder um pouco de tempo ou dividir meu tempo em estudo, em família, em amigos e especialmente em um bom esporte para me ter uma boa saúde. E aí vou chegar onde eu quero, que é um futuro bem melhor para mim e para quem convive ao meu redor. A trilha é um mito que criei, tempos difíceis de esquecer, o medo que se faz desafiar. E quando vejo o que fiz, tudo o que ficou pra trás, eu sei no que posso confiar. A trilha é um mito que fiz, tudo o que fiz, tudo o que fiz. A trilha é um mito que fiz, tudo o que fiz. A trilha é um mito que fiz, tudo o que fiz. A trilha é um mito que fiz, tudo o que fiz, tudo o que fiz. A trilha é um mito que fiz, tudo o que fiz, tudo o que fiz, tudo o que fiz. Eu sei que eu não posso ser uma grande celebridade para dar um bom exemplo ou um galã de novela, mas a minha história foi assim, é uma história de esporte, é uma história de uma vida saudável sem precisar estar no caminho errado e quero ser um exemplo para outras pessoas que estão assistindo nesse vídeo, agradecer aí os meus amigos que estão fazendo esse documentário sobre a juventude ou o que pensam os jovens e espero que dê certo, se precisar de mim sempre estou aqui, moro no Cumbuco como eu já falei, faço meu esporte e eu sou um exemplo que o esporte pode sim evitar as drogas, não precisa eu estar lá ou o esporte me tirar, valeu, muito obrigado, fiquem com Deus, valeu galera. Cumbuco Jovem Mhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.